Na aventura de hoje vamos sobreviver 100 dias em um apocalipse zumbi, tudo em um vídeo só para você assistir do começo até o final. Uma história completa, onde um único sobrevivente luta contra todas as forças que infectam as terras do Minecraft. Visita lugares abandonados há anos até encontrar o centro da infecção zumbi. Confira agora como que sobrevivemos 100 dias em um apocalipse zumbi no Minecraft. O início da nossa aventura se dá numa trilha dos trens, onde por coincidência estava chovendo. Que fatídico né, começar um apocalipse na chuva. Então rapidamente, porque antes do anoitecer eu preciso de algum tipo de abrigo, eu faço algumas ferramentas de pedra. Esse peru é sacrificado em busca de uma causa maior. E no finalzinho da tarde ainda chovendo eu acabo encontrando uma residência, só que eu realmente não estava preparado para o que ia acontecer. Aqui no apocalipse zumbi, toda noite eles aparecem e com o tempo vão ficando cada vez mais fortes. Essa foi a minha primeira vez vendo zumbis aqui no Minecraft. Caraca, olha a quantidade de zumbi mano. No começo agora eles são bem lentos e a gente não tem muito o que se preocupar, mas a cada 10 dias uma nova mutação aparece. No segundo dia a gente não tem muito problema, só temos que sair pela janela. Caramba, o quanto de zumbi que invadiu a casa, ó pela janela até enxentraram lá dentro de noite. Acabo dando muita sorte na casa que eu encontrei abrigo durante a noite e tinha alguns pacotes de feno e um pouco de comida lá. Isso vai me ajudar muito agora no começo. Isso é uma cabeça de zumbi num pasto vazio. E como a cada 10 dias nós temos novas mutações, eu tenho que ser o mais rápido possível para coletar recursos e eu decido passar o resto do segundo dia minerando. Agora no comecinho as mutações ainda estão tranquilas, então a gente não tem nenhum zumbi nas cavernas, o que facilita muito a minha vida. Mas isso vai durar pouco. No terceiro dia durante o meu tempo nas cavernas eu utilizei ele para conseguir o máximo possível de ferro, porque agora no começo é isso que vai me salvar dos zumbis. Eu utilizei também esse tempo para dar uma boa estudada nos mods e entender quais itens que vamos levar mais longe aqui durante 100 dias no apocalipse zumbi, uma vez que eles ficam cada vez mais fortes. No quarto dia eu tenho um pouco de esperança aqui no meio do apocalipse porque eu encontro um minério verde, só que infelizmente ele não é o capitalista. Muito mais pra frente ele vai nos ajudar bastante na nossa jornada, fica ligado pra ver o que ele faz. E tenho que agradecer muito essa primeira mutação aqui porque ela não spawna zumbi nas cavernas, isso realmente faz toda a diferença. Quase todo o ferro dos 100 dias eu vou pegar agora nesses primeiros dias. Mas nem tudo são flores, a gente ainda tem alguns encontros bem perigosos. Apesar de todas as dificuldades a gente supera isso na mineração e no quarto dia a gente já consegue full armadura de ferro, que é essencial pra você conseguir sobreviver aqui. Pra o quinto dia é um dia bem importante porque foi o momento que eu me senti seguro o suficiente pra eu sair na superfície. Digamos que eu tive uma surpresinha. Que que é isso? Decido então retornar pra aquela casa original que eu encontrei no primeiro dia e dar uma vasculhada nos baús ali na cozinha pra ver se eu encontrava alguns itens. Eu primariamente tava atrás de comida, vou ser bem honesto. Não tinha nada também de extremamente essencial lá, cara. Acabei passando o resto do dia dando uma fortificada na casa pra eu pelo menos ter um lugar onde eu possa dormir. Não tem como eu me esconder toda noite no subsolo. A casa deve estar 100% segura agora. Não tem mais nenhum cômodo onde eles podem conseguir invadir. A única porta que tem ainda é essa daqui. Só que eu não quero mexer nela porque eu tenho que entrar e sair da casa por ela. A gente finalmente conseguiu uma casa 100% à prova. Eu acho, pelo menos. Espero que eles não conseguiam invadir tão cedo. Apesar da casa já estar segura, o que acontece é que no Apocalipse Zumbi os zumbis não morrem quando fica de dia. Eu tenho que dar um jeito de me livrar deles. E, bom, fiquei o dia inteiro batendo neles com a minha katana por um bloco. Então eu simplesmente desisto de limpar todos os zumbis e vou dar uma volta quando acabo encontrando um celeiro ali do ladinho da minha casa. Esse celeiro era bem parecido com o outro perto da minha casa, no sentido de que não tinha nada de sensacional a não ser comida. O que, bom, no começo vai me ajudar muito. E digamos que depois disso eu tive uma aventura com alguns bodes. Bode? Você tá infectado? Você me segue? Você gosta de mim? Tem como você fazer neném? Por favor, não sai neném zumbi? Não, eu sou um bode normal, graças a Deus. Não tem como eu domar você? Não, né? Acho que não. E depois de conhecer a vida selvagem local, eu tive que voltar pra minha casa porque já tava ficando de noite. E eu não queria passar uma noite no aberto. No dia 7 eu organizo um pouco das minhas coisas ali na cozinha e parto em busca de um objetivo. E é conseguir uma mochila, um item que quando equipado funciona praticamente como uma shulker box que sempre fica presa a você. Realmente ela vai fazer toda a diferença aqui no apocalipse zumbi. Um dos ingredientes que eu preciso é lã. Só que eu não sei se tem ovelha aqui por enquanto. Então será que dá pra tirar a lã do bode? Não. Você me ajudaria bastante se me desse lã, hein, bode? Perfeito, eu vou precisar de bastante areia pra conseguir fazer a minha mochila que vai me ajudar demais aqui a sobreviver ao apocalipse zumbi. Enquanto eu tô aqui na floresta, eu aproveito pra pegar bastante madeira e encontro um lugar bem peculiar. Talvez ele esconda alguns segredos de como que os zumbis foram infectados. O que que é aquilo ali? E porque eu passei muito tempo andando na floresta procurando uma ovelha, eu acabo tendo que fazer uma plataforma suspensa no ar pra eu conseguir dormir. Senão os zumbis não deixariam. Curioso como sempre, o meu instinto foi dar uma passada lá naquela igreja. Só que às vezes é melhor você escutar a sua voz interior. Eu vou deixar essa igreja em paz porque agora eu preciso mesmo encontrar lã, senão eu não posso passar muito dia no aberto aqui sem minha mochila. E escutar minha voz interior valeu muito a pena porque eu consegui finalmente encontrar algumas ovelhas que teriam lã, o último componente que eu precisava pra fazer a minha mochila. Sem perder tempo eu corro de volta pra minha casa e passo a noite dando uma geral ali nas coisas que eu precisava pra conseguir craftar mochila. No dia 9 eu precisava limpar alguns zumbis que estavam na frente da minha casa, então eu comecei a brincar com uma das coisas mais úteis desse apocalipse. Lava! Vocês vão ver mais pra frente como que isso me salva várias vezes ao longo do vídeo. Consigo então finalmente craftar através de uma receita muito difícil a minha primeira mochila. Deixo ela no grau e faço uma mochila de ferro pra combinar justamente com a minha armadura. Afinal, tamo no apocalipse né, mas quem disse que a gente não pode se divertir um pouquinho. Passo o resto do dia organizando meu inventário e também descansando, porque hoje a noite a gente tem a primeira mutação. A nossa casa tava legal, não tinha nenhum problema, só que já é dia 10 e eu não tô fazendo nenhum progresso pra tentar acabar com esses zumbis. Então eu decidi dar o pé de lá, não tem muito o que fazer aqui. Graças ao GPS na minha cabeça eu rapidamente encontro aquela igreja abandonada e quando eu entro lá dentro a primeira coisa que eu faço é bloquear as portas. Essa lição eu aprendi lá na minha casa. A verdade é que essa igreja é bem grande e inútil, a única coisa que ela tinha eram algumas maçãs douradas. Isso é um pouco errado, mas a gente tá num apocalipse zumbi, então acho que eles não se importam da gente dar uma olhadinha no cemitério né. Então depois de vasculhar a torre o dia inteiro eu acabo passando a noite em uma das torres, porque bom, aqui anoitece muito rápido pelo jeito. Logo pela manhã eu saio o mais rápido possível ali da igreja e parto pra encher os tanques de lava e água da minha mochila. E esse é um dos motivos pra ela ser tão útil, eu consigo carregar 4 baldes nela. Enquanto eu tava andando ali pela redondeza eu também encontro um tipo de prédio, não sabia muito bem o que que era, mas podia ter comido, que é sempre muito importante. Acabo decidindo passar lá dentro, quando depois de um tempinho olhando eu percebo que se trata na verdade de uma escola. E mais uma vez eu percebo que o sol já tá se pondo, porque adivinha quem tem um problema muito grande em manter a noção do tempo. É, isso é bem importante aqui, quando toda noite os zumbis vêm te atacar. Pra ser bem honesto, enquanto eu explorava aqui durante o dia 12 eu fiquei com uma sensação meio estranha, sabe, com você na escola e não ter ninguém lá. Não, não foi muito legal. O que foi legal em contraste justamente foi que nessa escola eu encontrei meu primeiro diamante. Isso vai, vai ser útil na verdade. E também eu acabei encontrando uma sala cheia de livros, acho que isso se chama uma biblioteca. Pena que não tem mais ninguém aqui pra ler, então eu posso pegar sem nenhum problema. Não tinha muita coisa além disso aqui na escola, apesar do lugar ser absolutamente gigantesco. Mais pra frente eu vou vir aqui pegar alguns itens, então fica ligado pro que eu vou fazer. Já no teto da escola, provavelmente o lugar mais seguro, porque é mais difícil dos zumbis chegarem lá. Encontrei, adivinha só, o segundo diamante. Por que que as escolas tem diamantes aqui no Apocalipse Zumbi? É uma pergunta que eu nunca vou saber a resposta. Eu só quero o diamante, não quero saber a resposta. Apesar da escola ser legal e tudo mais, eu acabo dando o pé de lá, porque vamos ser bem honestos, quem que num Apocalipse Zumbi em sã consciência quer ficar numa escola? Até porque perto ali da escola eu encontrei um negócio bem estranho. Eu tenho quase certeza que as árvores não eram pra ser azul. Quem sabe, talvez essa daqui esteja infectada. É melhor dar o pé, né? Infectado ou não, eu acabo dando o pé e encontro um grande prédio na minha frente. Esse pode ser um lugar bom pra fazer uma base, eu acho. Não cheguei a entrar no prédio, mas sim numa casinha que tinha ali do lado. Eu acho que era dos trabalhadores que ainda estavam construindo tudo isso. Não tinha muita coisa sensacional, mas como eu já tava ficando de noite, porque eu andei o dia inteiro, eu tive que tomar abrigo lá. E mais uma vez eu tive que fazer uma plataforma pra conseguir dormir, porque os zumbis estavam no chão. Ainda bem que eles não escalam blocos ainda. Dia 14 eu descobri uma tática muito apelona que tem que ser usada aqui, senão não ia aguentar o Apocalipse Zumbi. Que eu joga lava em todo mundo. Também acabo tendo um encontro com um cachorro zumbi. Primeira vez que eu vejo ele. Mano, o cachorro é muito rápido, velho. Eu nem vi de onde ele veio. Já durante o resto do dia, eu passei vasculhando o prédio, que honestamente eu só tinha itens que eu já tinha. Como por exemplo ferro e algumas ferramentas que não eram melhores que a minha katana. Então eu acabo decidindo realizar alguns experimentos, visto que esse é um bom lugar pra talvez construir minha base no futuro. É muito importante a gente saber isso agora enquanto estamos no começo, porque daqui a pouco eu não sei se vai dar pra testar isso de novo. Eles sobem escadas? Eles sobem. Mas será que eles quebram a trapdoor? Parece que eles não conseguem quebrar a trapdoor. Pelo menos isso. Essa é a minha salvação por enquanto. Já no dia 15, pra aproveitar um pouco da luz do sol, eu decido cortar bastante madeira. Dá uma reformada ali na área do meu prédio, porque essas cercas mais atrapalham do que ajudam. E também começam a trabalhar na nossa próxima base. Eu acho que eu vou conseguir um resultado bem legal, que vai manter bem seguro por aqui. Já quando a noite chega, eu tenho uma ideia brilhante de Jerico. Essa é a minha melhor ideia pra lidar com eles. Se eu colocar aqui, eles devem ser queimados. Quando sobem. Ou não. Não, não, não. A ideia não funciona. Dia 16, um dos problemas que vai durar até o final de 100 dias começa. Que é ter que limpar todos os zumbis depois da noite. E bem, eu gosto bastante de usar lava pra isso. Tentei de todo jeito ligar uma lâmpada, só que parece que o meu QI é baixo demais pra fazê-las funcionarem. Então, as luzes não funcionam. Que pena, que elas seriam bem mais úteis que essas tochas. Decido finalmente fazer uma picareta de diamante. Dou no pé do meu prédio ali de manhãzinha e eu tenho que começar a minerar, porque o tempo é extremamente limitado. Daqui a pouco a gente vai ter zumbis nas cavernas e não vai ser mais possível adquirir esses recursos. Então, eu tenho que fazer isso agora. O que é isso nas costas da tartaruga? Confesso que não estava esperando isso, mas eu consigo encontrar alguns diamantes. Pena que os itens mais fortes não são feitos com eles. Sem perder tempo, porque eu tinha alguns outros planos agora e eu precisava voltar pra superfície. Quando foi atacado por alguns zumbis. E eu dou um jeito de voltar pra casa no meio da noite. Mais pra frente, com as mutações mais selvagens, isso não vai ser possível. Então, eu tenho que aproveitar agora pra fazer tudo que eu preciso. Sem perder tempo, dia 17, manda aquele MLG com estilo pra já começar o dia com o pé direito. Casualmente, desço a marreta em tudo que o Apocalipse joga em mim. Passo um tempinho coletando obsidiana numa poça de lava que tinha perto do meu prédio. E também utilizo isso pra conseguir craftar uma mesa de encantamento. Como eu já tinha passado na escola e pegado alguns livros, para este motivo, foi bem de boa conseguir nível 30 na minha mesa. Próximo problema é resolver a quantidade de XP que eu preciso. Então, eu rapidamente monto uma gaiola perto da minha casa. E essa é a primeira versão dela, a gente ainda vai ter várias gaiolas. E adivinha só, eu passo a noite inteira dando porrada em zumbi pra eu conseguir um pouco de XP pra encantar meus itens. Na manhãzinha do dia 18, a gente tem que limpar o que restou dos zumbis. Eu encanto uma picareta de diamante, onde eu consigo silk touch. E parto sem pensar duas vezes em uma expedição de mineração de dois dias. Porque a gente tá muito próximo da próxima mutação. E nessa vai ficar muito mais difícil minerar. Então, todos os recursos diferenciados do Minecraft normal, eu preciso obter nesses dois dias agora. É extremamente crucial que eu não perca um segundo. Sobre a mineração, não teve nada muito demais. Eu só desci na camada 11, porque estamos antes da 1.18, jogando no Apocalipse Zumbi. E minerei numa linha reta. Até que eu encontrei dois pedaços de geração de mundo, que criam largas cavernas. Onde tem uma quantidade muito absurda de todos os minérios. Isso é algo que você vai ver mais pra frente no vídeo. Mas esse é o momento decisivo, que realmente deu todos os recursos pra eu conseguir avançar no Apocalipse Zumbi. Sem esses dois dias de mineração, eu acho que eu não sobreviveria mais do que 30 dias aqui. Pra aproveitar o resto do dia 19, com um pouquinho de tempo, eu comecei a trabalhar na minha casa. Eu vou fazer um estilo muito legal aqui, tipo uma prisão no meio desse prédio mesmo. A ideia pra fazer a minha prisão aqui no prédio é justamente abrir um monte de andar pra ela ficar um negócio bem vertical, sabe? Como a gente não pode expandir pros lados, eu queria expandir pra cima. Só que eu fiquei tão empolgado que eu quebrei uma picareta de diamante. Não tem problema, porque logo a gente encantou outra por causa da nossa mineração. E conseguimos continuar no nosso projeto. Tava tudo indo bem abrir um buracão enorme pra nossa prisão, até que começa a primeira lua de sangue. Sem perder tempo, eu fui dar uma olhada no que tava acontecendo lá fora, quando eu percebi que na verdade eu tô jogando um simulador da noite dos mortos. Pois é, realmente se eu cair ali embaixo, não tem volta. Acabou. Tudo. Por enquanto, a minha única amiga é a lava. E nem isso é capaz de eliminar todos os zumbis. Ele consegue subir a lava. Meu Deus do céu, que mutação é essa? Adivinha o que eu continuei fazendo logo depois de terminar a lua de sangue? Se você disse limpar os restos da lua de sangue, você acertou. Também trabalhei um pouco na minha casa, barra prisão, barra prédio. Também comecei a fazer uma armadilha automática, porque eu percebi que não tem condição eu ficar limpando eles todo dia. Mas fui rudimente interrompido pelo Minecraft dizendo que tava de noite, e tava na hora de eu fugir de tudo desse mundo. O trabalho nunca tá completo no Apocalipse Zumbi, porque eu não tenho nenhuma base e tenho que dar um jeito de conseguir parar tudo isso até o dia 100. Pra conseguir alcançar os meus objetivos, a minha resposta é simplesmente utilizar lava. O problema é que a poça que tinha aqui perto de casa, eu transformei em obsidiana pra conseguir fazer minha mesa de encantamentos. Então eu tive que sair, dar uma volta e procurar uma nova poça de lava. Um pouco longe do meu prédio, eu acabo encontrando um posto de gasolina. O único problema é que começou uma lua de sangue e eu não tinha pra onde ir, porque eu ainda tava procurando lava. Tive que me esconder no posto e, adivinha só, ficar usando a minha arma mais útil contra os zumbis. Depois de eliminar todos os zumbis, eu percebi que nesse posto havia 4 shulker boxes, que sem hesitar e pensar duas vezes, eu peguei elas. Também dei uma olhada em todo o loot que havia aqui, só que não tinha nada de interessante. Com muita sorte, consigo encontrar uma poça de lava, onde eu pego toda a lava necessária pra armadilha lá no meu prédio. Enquanto eu volto pro meu prédio, eu dou um salve pra todo mundo que ainda tá na escola, e consigo, então, no final do dia 23, terminar a minha poça de lava, que vai ser a armadilha mais eficiente por enquanto. Dia 24, então, bem animado por causa da minha armadilha, eu não vou ter que ficar limpando os zumbis todo dia, eu dou uma arrumada nos baús que eu tenho ali e começo as paredes da minha prisão, que eu tenho que trabalhar até de noite pra não perder muito tempo, afinal, a gente tem poucos dias em cada mutação. Até porque esse projeto aqui se provou muito maior do que eu achei que ele seria. O jeito que esse prédio funciona é que ele tinha seis andares, eu removi os dois primeiros de baixo, eu removi os dois de cima e fiquei no andar do meio, então o andar do meio ficou bem grande, bem maior. Só consegui terminar todo esse trabalho na noite do dia 26, mas eu acho que valeu a pena. Me diz aí, o que você achou da nossa prisão? Esse zumbi bruto é a coisa mais irritante do mundo, ele fica dando uns gritos muito nada a ver. Mas valeu a pena, porque olha o grauzão que a nossa prisão agora tá. Pena que o zumbizinho interrompeu, né? Faço uma boa parte do dia cortando madeira, porque é um recurso que eu não tenho muito mais. Só fui pra entender como funciona, mas consigo craftar uma armadura nova, que é mais forte que diamante. Essa armadura é diferenciada, só que me dá muito mais defesa. Óbvio que a gente encanta ela pra conseguir se proteger ainda mais dos zumbis que vão aparecer na próxima mutação. Agora sim, finalmente toda aquela mineração valeu a pena, hein? Dia 28, rapidamente organizo todas as shulkers que eu tenho e jogo dentro da minha mochila pra ter mais espaço ainda. E parto em uma aventura em busca de comida, porque a comida que eu tinha era de baixíssima qualidade e não ia durar muito tempo. Ei, senhor, você ainda não foi infectado, né? Ainda bem, vou te deixar quieto. No meio do caminho encontro algo mais valioso do que diamantes aqui no Apocalipse Zumbi. Lava, então eu coleto tudo e enche meu tanque. Até dirijo o caminhãozão que tá lá no posto. E no finalzinho do dia não deu pra voltar pra casa, então eu tive que acabar passando a noite na escola. Mas apesar de eu não gostar, até que foi bom dormir na escola, porque no outro dia eu passei a mão em tudo que eu consegui. E literalmente, se você estuda nessa escola aqui, ô mano, foi mal, né? Mas tipo, você já tá no Apocalipse Zumbi. Eu acho que você não vai precisar de um monte de meias e um monte de itens de decoração. Consigo voltar pra minha casa e passo o resto do dia começando a decorar a nossa prisão, porque o interior dela tava bem feio, eu não preciso nem mentir. Durante o dia 30 eu passo todo ele na prisão decorando pra parecer um pouco mais aconchegante. Durante a noite, como eu precisava de muita XP, eu passei ele na gaiola pra encontrar as novas variantes que apareceram, as variantes militares. Dei muito azar porque, na verdade, a gaiola é difícil de ver o que eu tô acertando. Agora, quando eu fui pra minha armadilha, eu realmente consegui ver o quanto de vida que eles têm. Por causa das novas ameaças, eu precisava de novos equipamentos e faltava um minério. Então eu desço na velocidade da luz dentro de uma caverna pra eu conseguir tentar encontrar esse minério. E acaba sendo um pouco mais chato do que o normal porque você só encontra ele nas cavernas e também se comporta como areia, mas tem que minerar com picareta aqui. É muito estranho. Já no final do dia 31, quando eu tava finalmente conseguindo voltar depois da minha expedição, eu acabo criando acidentalmente uma mob farm e sofro uma invasão de um milhão de bebês zumbis, que eu, honestamente, quase fiquei com medo. Ainda bem que eu fiz o upgrade de armadura. A realidade é que eu fiquei batendo a noite do dia 31 inteira e boa parte do dia 32 nesses zumbis porque eles simplesmente não paravam de vir. Até que eu tive uma genial ideia na tarde do dia 32. A ideia não foi muito genial, mas eu tive que passar o resto da tarde limpando os zumbis que estavam lá desde o dia anterior. A realidade é que no dia 33 eu não fazia a mínima ideia onde eu tava, até que depois de tanto andar sem rumo eu acabo encontrando o nosso posto de gasolina. Percebo que a rua que passa vindo lá da escola na verdade continua. O Zezão curioso que eu sou decidiu continuar andando. Até que ela chegou numa cidade muito grande que deu vontade de eu pegar uma dessas casas e tornar a minha base. Só que antes de eu conseguir fazer qualquer coisa porque eu tava andando ainda, uma super lua de sangue começou. Diferente de uma lua de sangue normal, uma super lua de sangue tem mais zumbi ainda. Porque não basta a gente tá no apocalipse zumbi, a gente tem que ter mais zumbi do que o normal do zumbi. O que mais me dão medo não são nem os normais, são os soldados que tem o três olhinho verde na cabeça. Esses daí são malvados. Esse foi meu presente de boas-vindas ao chegar na cidade. Mas finalmente eu tomo coragem pra enfrentar um bruto cara a cara e eu percebo que não adianta, eles têm muita vida mesmo. Continuo dando uma volta pela cidade, a estimativa é que tem mais ou menos umas 7 a 12 casas por aí. Com certeza eu vou voltar e montar uma base por aqui, mas agora eu tenho que lembrar da minha missão de conseguir uma arma melhor pra enfrentar os zumbis. E quando eu tava voltando pro meu prédio, eu fiz um caminho diferente e acabei encontrando uma coisa curiosa. Uma torre de rádio aqui no nada. No meio do nada. Com certeza deve ter alguma coisa suspeita lá em cima. Apesar da torre ser meio sus, eu decido simplesmente voltar pra casa. Eu preciso muito de uma arma melhor. Através de um monte de crafting complicada que o meu QI não permite entender todo o processo, eu finalmente consegui a katana elétrica. A diferença é que ela dá mais dano e tem um encantamento de aspecto de fogo automático. Já vem dentro dela, porque ela é elétrica. Passo o dia inteiro tentando encantar, mas só vem uns encantamentos lixão que não vão me ajudar em nada. Como eu gastei toda a minha XP nos encantamentos, eu tenho que passar mais de uma noite dentro da gaiola dando porrada em um zumbi. Essa gaiola provavelmente é a coisa mais esperta que eu fiz nesses 100 dias inteiro até agora. Olha só o tanto de carne de zumbi que eu peguei em uma noite. Dessa vez a minha XP acaba e eu não tô afim de passar outra noite na gaiola. Então eu simplesmente aceito os encantamentos meia boca que vieram. Você realmente achou que ia me contentar com coisa meia boca? Absolutamente não. Passo mais uma noite na gaiola cometendo não vivo num monte de zumbi que já tá não vivo, então eu não sei o que eu fiquei fazendo aqui. Eles só me dão um XP e é isso que eu quero. Então finalmente, depois de duas noites e ao som do trovão, eu consigo uma katana decente. Óbvio que a gente dá o nome de katana da gaiola. Uso o resto do dia pra dar uma olhada no prédio que tem ali do lado do meu, mas não tem nada de interessante no teto. Curiosão como eu sou, eu também passo no guindaste ali do lado, que tinha um diamante e manada. Não sei se prestou muito bem esse loot não. Volto pra minha armadilha e vejo um zumbi queimar, porque essa é minha diversão. Já no dia 38, sem muito comida sobrando, eu tenho que correr pra cidade pra tentar conseguir um pouco de comida. Já quando eu chego na cidade, eu começo a perceber algumas coisas meio estranhas. O que que tá acontecendo nessa casa? Por que o cara tem umas correntes na sala, que dá pra frente da casa, e também tem uma cabeça de esqueleto? Eu acho que eu entendi por que da cabeça de esqueleto. Primeira casa não tinha quase nada. E pelo que eu tava vendo também, ela tem muita janela, então não é uma casa boa pra eu fazer a minha base aqui. Opa! Isso que eu queria. Isso que eu queria. Olha, um laço. Dá pra eu pegar um zumbi com isso? O que eu vou fazer com o laço, família? O que que tem? Nada. Segundo a casa, já tinha bem mais comida. Eu gostei bastante dessa daqui. Essa daqui, com certeza, é uma casa bonita. Acho que é a minha casa favorita até agora, hein? Capaz de eu me mudar pra cá daqui a pouco. Essa daqui me deu maçã. Com isso eu consigo fazer maçã dourada. Muito boa essa casa. Mas por algum motivo, o jogo não queria que eu entrasse nessa cidade. Isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. Sai, cachorro! Segunda vez que eu venho pra cidade, segunda lua de sangue que acontece quando eu chego. Tenho pensado às vezes, assim que amanhecer eu meto o pé da cidade e chego de volta lá na minha prisão. E por mais que eu goste muito da nossa prisão, que construímos com tanto carinho e sofrência no meio dos zumbis, eu preciso sair daqui, porque não temos mais comida na região. Foi bom enquanto durou. O nosso prédio é a nossa gaiola, mas eu tenho que ir em um lugar que tem comida. Só que antes da gente sair, eu vejo que a casinha que a gente passou a primeira noite aqui é um pouco diferente do prédio. Isso é ferro! Eu sabia que essa daqui era uma textura que eu nunca tinha visto, porque aquilo ali é pedra lisa, essa daqui é diferente. Eu já até sei o que eu vou fazer com todo esse ferro aqui. Tem um plano muito bom. Um pack inteiro de bloco de ferro. Isso daqui vai segurar os zumbis por muito tempo. Eu espero pelo menos, a não ser que eles fiquem muito mais fortes. E como eu passei um tempo mineiro naquela casa, eu sou forçado a passar a noite em cima do poço. Não deu tempo de chegar na cidade. O urso e um cachorro agora. Estão me vendo. Mas aquela galera ali não. Nossa, esses daqui são os piores, hein? Eu espero que você não esteja infectando essa galinha, né? Deixa ela quieta. Moço! Perfeito. Pera, eu conseguia. Eu tinha pegado um laço na cidade. Dá pra eu pegar essa galinha? Bem, galinha, eu vou te salvar do apocalipse zumbi. Eu e você vamos ser os melhores amigos. Eu tinha gostado bastante dessa casa aqui, só que como ela tem muito janela, na verdade ela é bem perigosa pra sobreviver no apocalipse. Eu preciso achar uma casa que tenha menos janelas, tipo essa daqui. Se bem que essa daqui tá bem interessante, hein? Não, não tem como. Se essa casa fosse um pouquinho maior, teria espaço pra mim e pra minha galinha. Vanillas, cadê a galinha? É um policial, um zumbi? Era. Essa casa aqui já é bem mais legal. Tem muito mais espaço. Pra mim e pra minha galinha. Relaxa, galinha. A gente vai sobreviver esse apocalipse juntos. Parece que tem alguma coisa que faz encontrar sempre alguma galinha no meio de um apocalipse. Tá virando regra já. Mas eu passo o resto do dia 40 deixando a casa segura, sem espaço pros zumbis entrarem. Quando mais uma vez a cidade me dá boas-vindas. Não, 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 não. Eu ia tentar fazer uma coisa, melhor não. Agora tem zumbi radioativo. Como se tudo isso daqui não fosse o suficiente já. Então em meio a uma chuva ácida, na manhã do dia 41 eu começo a limpar o resto da lua sangrenta. Tomo um baita susto. Limpo a minha bagunça. Limpo a bagunça do zumbi. Faço mais bagunça no andar de cima. E termino o dia conversando com a minha galinha. Na manhã do dia 42 eu continuo limpando o zumbi aqui da cidade. Limpo o quintal da minha casa que tava muito sujo. Eu acho que tava abandonado, não tem ninguém nessa cidade além de mim, né? Limpo também a parede da minha casa. Porque esses cipós aqui deixam os zumbis subirem no teto. Foi bem chato a noite passada. Agora que eu percebi que a minha casa é a mais detonada da cidade inteira. Por que eu tô aqui? E com o poder da raça absoluta, além da consciência, eu descubro que tem uma armadilha de prego que eu consigo fazer. Não tem que fazer um milhão de poça de lava na minha casa dessa vez. Eu acho que isso daqui já causa muito dano. Porque o problema é que eu não consigo entrar na minha casa. Eu vou fazer uma ponte pra eu entrar a partir dali. Então eu desenvolvo o sistema de segurança mais avançado contra qualquer apocalipse zumbi. Se chama Parkour. Só que infelizmente tem uma força maligna nessa cidade que me manda outra lua de sangue. Ela realmente não me quer por aqui. Ah, então a minha gambiarra funcionou. Só que ela é muito lenta. Dia 43 a gente limpa o que sobrou da lua de sangue. Consigo uma armadura de um zumbi. Boa! Isso daqui é muito bom. Por algum motivo sinto a necessidade de expandir ainda mais as minhas armadilhas. Até faço uma armadilha embaixo da ponte do Parkour. Essa área aqui é pra quando eu sair de manhã da minha casa eu já conseguir limpar o zumbi sem ter que ficar jogando lava todo dia. Porque lava demora mais. Eu acho que isso daqui, apesar de dar menos dano, é mais rápido. E eu diria que toda essa gambiarra que eu fiz valeu bastante a pena. Tudo graças àquele ferro lá do prédio em construção. Então dia 44 eu fiz jus ao motivo que me trouxe a cidade. Eu tenho que procurar comida. Ou seja, passar pela casa de pessoas que cometeram não vivo durante a infecção dos zumbis. Isso é um pouco estranho, não é? Essa tem bastante comida aqui. Eu não sei como, mas tem. Bloco de redstone, um observador. O que dá pra eu fazer com isso? Tem alguma coisa pra fazer aqui no apocalipse zumbi com isso? Consigo presenciar um raro momento da natureza. E de noite a minha galinha bota um ovo. Será que a gente consegue uma outra galinha? Não! Esse é um jeito muito melhor de limpar os zumbis. Só que eles estão cada vez com mais vida. E esse daqui acabou de explodir na minha cara. Continuo na minha missão de procurar comida nessa cidade. Por que tem redstone no banheiro? Encontro essa garagem sensacional. Essa garagem aqui já é meio sem graça. Só que o problema é que as casas aqui, elas são muito grandes. Então por dia eu consigo vasculhar no máximo duas ou três. Só que eu acabo me empolgando demais e esquecendo de voltar pra casa quando fica de noite. Eu já devia ter voltado pra minha casa. Não era pra eu estar aqui. Não era, não era, não era. Não era pra eu estar aqui. É, vou ter que passar o resto da noite aqui. Sem chance. Apenas um segundo de deslize e quando você percebe, você tá na gaiola 2.0. Mas dia 46 eu tinha que dar um jeito de sair do buraco. Não era pra eu estar aqui. Por ter usado quase toda a lava que eu tinha no tanque da minha mochila pra conseguir escapar dos zumbis, eu acabo dando uma olhada em volta ali pra ver se eu conseguia um estoque de lava novamente. Infelizmente procuro o dia inteiro, só que não encontro. Agora sim eu consigo voltar pra um lugar seguro. Dia 47, percebendo que por mais que eu melhorasse meus equipamentos, os zumbis sempre eram mais fortes do que eu, decidi começar a construção da gaiola 2.0. Lá do nosso prédio, agora numa versão melhorada. Atualizada para a versão 2022, a gaiola 2.0 possui 5 blocos de espaço interno, o que pra mim é muito mais do que a anterior. E eu não sei por que esse jogo simplesmente me odeia e manda outra lua de sangue, o que na verdade é um pouco conveniente, porque eu quero fazer mais armas e encantar elas. Por isso que eu fiz toda a gaiola, então eu posso até matar. Dia 48, eu saio em busca da lava que eu perdi no dia 46. Um pouco de sorte, eu encontro aquela torre de rádio que eu tinha absolutamente esquecido que eu tinha encontrado ela já. Como sobrevivente, pimpão que eu sou, eu subo no pico dela pra encontrar uma grande recompensa. Minha catana é bem melhor. Só que o que eu falhei em perceber quando eu vim aqui pela primeira vez, é que tinha uma van com a placa do Novo México, que tinha algumas coisas bem interessantes dentro. Outra coisa que eu falhei foi em manter a percepção do tempo, ficou de noite quando eu tava aqui. De uma gaiola pra outra, pelo menos não é lua de sangue. Então, quer dizer que só tem uma quantidade absurda de zumbi na cidade? Olha só como que tem pouquinho aqui no campo. Será que é melhor eu abandonar minha base na cidade? Não, não, não. Tem bastante zumbi em todo lugar. Não, com certeza tem em todo lugar. Não, 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 não. Eu já tive ideias ruins, mas pelo menos essa eu não acabei realizando. Dia 49, eu acabo encontrando o posto e lembro que atrás dele tinha uma poça de lava que eu já encontrei anteriormente. Isso realmente quebrou o galho pra eu conseguir encher os meus tanques. E eu tenho a genial ideia de fazer um upgrade na minha gaiola, só que pra isso vou precisar de obsidiana. E você já viu onde isso vai dar, né? Consegui muito obsidiana, eu até consigo, porque eu tenho uma picareta encantada. Só que eu não vou conseguir dormir em casa. Tenho que dormir em cima do posto. Como sempre tinha um monte de zumbi esperando pra me encher o saco, volto pra minha casa na cidade e começo a construir um milhão de portal pro Nether com aquela obsidiana que eu minerei. Brincadeira, era pra fazer um lado da gaiola a prova de explosões. Agora que os zumbis explodem também. Quando ficou de noite eu tinha esquecido que havia acabado de acontecer uma mutação e a gente tinha novas variantes dos zumbis. Aquilo ali é um zumbi com quatro em cima dele, nas costas? Que que é isso? Que? Como? Como que ele apareceu ali? Que abominação é essa? Aquilo ali é errado, véi. Aquilo ali é errado. Mano, o bicho tá subindo a lava. Ele tá nadando na lava. Simplesmente tá nadando na lava. E não morre. E não morre, véi. Quanto de vida esse boneco tem? Ele tomar banho de lava. De boa. Olha isso. Preocupado com a nova ameaça dos zumbis geneticamente modificados cada vez mais forte, eu coloco mais um layer de proteção na nossa gaiola. Versão 3, eu acho. Isso daqui vai ter que segurar aquele lá. Porque não tem condição não. Conserto a lendária katana da gaiola e espero anoitecer pra conseguir testar a nova versão da gaiola. Até que vai tudo bem, não tenho nenhum grande problema. Os zumbis explodem, mas obsidiana seguram. Olha eu aí tendo que limpar o resto da gaiola no outro dia. Coleto mais madeira porque por incrível que pareça eu sempre tô sem. Como agora a gente tem uma nova base depois da prisão, eu finalmente consigo um espaço pra colocar a nossa mesa de encantamentos. Eu deixei lá na porta de entrada que na verdade não dá pra entrar mais porque eu tranquei toda a casa. Agora tem que fazer parkour pra entrar na casa. Eu passo o resto do dia tentando melhorar o encantamento da katana da gaiola, mas isso não acontece. Só consigo um pouco mais de afiação. Não valeu a pena. Eu juro que o que eu mais faço é ficar limpando o zumbi logo de manhã. Faço um pequeno upgrade na gaiola pra ter o espinho ali e dar mais dano. Tentei o resto do dia utilizar toda a minha XP pra conseguir um arco com infinidade, porque eu não tenho uma arma de longe e flecha tem muito pouco aqui nesse mundo. Mas eu não consegui, então eu tenho que voltar pra gaiola e adivinha só o que eu fiquei fazendo de noite. Ainda bem que obsidiana realmente valeu a pena me proteger algumas vezes. Lava eu limpar lixo. Decidi abandonar essa história de conseguir um arco encantado e fiz uma machete elétrica. Praticamente a mesma coisa que a katana, só que ela tem mais durabilidade. Encantei a machete e continuei na minha jornada de explorar o resto dessa cidade, porque enquanto a gente tem umas 7, 10 casas aqui mais ou menos, eu acho que eu só explorei tipo 3 ou 4 no total. Eu realmente tenho que olhar e pegar toda a comida de todas elas. Faço isso durante todo o dia 54. Quando chega de noite eu esqueço de voltar pra minha casa e tenho que dormir no teto de uma dessas casas. Dia 55 eu percebo que tem 1 milhão de zumbi na porta da casa que eu dormi, então eu simplesmente dou no pé de lá. Mas a minha mãe não criou medrosa, então finalmente decidi tirar um x1 com um zumbi rei. A quantidade de vida que ele tem realmente é absurda. Só que voltando pra casa eu lembro que tem um monte de ovo de galinha que eu não usei desde que eu peguei minha galinha. Só deixa eu tapar esse buraco aqui, né? Se a gente conseguir, eu não quero perder a ela. No primeiro ainda tem salvação. A gente pode reestabelecer alguma vida. Duas, três, quatro. Nossa, isso era muito melhor do que eu tava esperando. Pode parecer que não, mas dia 55 foi um dia muito importante porque eu finalmente consegui restaurar um pouquinho de vida aqui. Nem que seja com as galinhas. Talvez tenha alguma coisa que eu sempre pego galinha e hipocalipse. Mas como eu quero procriar elas o mais rápido possível pra eu ter uma plantação enorme de galinha, eu decido passar o dia inteiro pegando semente de trigo. Graças a Deus é bem fácil, já que a cidade tá abandonada e tem um monte de grama alta. E o motivo disso é porque as galinhas crescem mais rápido quando você dá 32 sementes pra ela. Então assim eu vou conseguir um monte de galinha adulta bem rápido. Já no dia 57, como sobreviver no apocalipse zumbi não é o suficiente, eu invento a missão de eu salvar essas galinhas e dar um lugar digno pra elas morarem. Afinal é o único resquício de vida que eu consigo domar aqui. Então eu quero dar o máximo possível pra elas. E eu começo a construção, adivinha do que? De uma gaiola. Dessa vez bem maior do que a gaiola que a gente passa a noite. Essa vai ser a gaiola das galinhas. Eu acho que talvez eu tenha alguma obsessão por gaiolas. Porque eu já fiz duas pra matar zumbi. E agora a gaiola terceira é a maior de todas pra galinha. E como eu já cresci elas com um monte de trigo ontem, elas já estão adultas pra fazer mais galinha ainda. Já pra terminar o dia 57, eu aproveito e faço os materiais pra começar a minha farm automática de galinha. Por incrível que pareça, levar as galinhas não é a parte mais fácil, porque eu inventei de colocar um milhão de armadilhas perto da minha casa. Tenho que fazer uma ponte improvisada pra levar toda a galinhada pra lá. Mas depois que a gente evita o perigo das armadilhas contra os zumbis, é bem tranquilo levar a galinhada. Era só atravessar uma rua e andar um pouquinho que todo mundo tava em segurança. E muito preocupado com a segurança das minhas galinhas, eu faço o meu design patenteado exclusivo do Locolou, da farm automática de galinha. Se você usar esse design aqui, é obrigatório que você dê créditos pra mim, porque eu fui a primeira pessoa do mundo a inventar ele, cara. Enfim, eu consigo fazer minha farm de galinha. Então, eu consegui as galinhas, só que eu esqueci de voltar pra casa. Tem um milhão de zumbis e um buraco enorme na minha casa. Acho que eu vou passar a noite aqui com as galinhas mesmo. Acho que vocês já sabem o que eu fiz pra começar o dia 59. Na minha cabeça, a galinha no Minecraft funciona assim. Se ela tá feliz num lugar bonito, ela dá mais ovo. Então, eu decidi dar um grauzão ali na área que elas estão. É, tá parecendo um pouco menos com uma gaiola agora, só que também tá parecendo com uma prisão. E eu não quero que as minhas galinhas fiquem numa prisão. Apesar de eu não querer que minhas galinhas morrem numa prisão, eu absolutamente ignoro esse pensamento, eu vou limpar minha casa porque eu tenho que dormir aqui hoje. Com a minha casa segura, eu decido dar um grauzão de novo lá nas minhas galinhas. Eu só coloquei bonimil pra fazer grama, eu acho que já vai dar um grauzinho. Eu meio que joguei um monte de galinha na parede. Então, por que que tá nascendo o zumbi dentro das minhas galinhas? Eu não sei se isso daqui é necessariamente melhor, porque agora parece uma prisão com grama. Só que enquanto eu tiver aqui, os zumbis eles não parecem interessados nas galinhas, eles só querem eu mesmo. Pelo menos isso, elas vão sobreviver caso eu não esteja aqui amanhã. Pode fazer um monte de coisa com a galinha o dia inteiro, eu volto pra minha casa. Jogo mais um monte de galinha na parede, invento de plantar uma árvore, invento de passar o resto do dia inteiro no meio das árvores, enfiado pra eu conseguir mais semente de árvore pra plantar mais árvore nas galinhas. É, é, o que que é isso? O que que é isso? Não, 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 não. Meu Deus, meu Deus. O que? Aqui dá, aqui dá, aqui dá, aqui dá. O que que é isso? É um caminhão, velho. O plano é o seguinte, faz uma mesa de crafting, coloca a mesa de crafting, pega da minha mochila, a redstone que eu encontrei lá naquela van, faz os blocos, faz um pilar com os blocos e joga lá. Agora sim, não tem como ele me pegar. Mano, esse boneco alucinado, ele tá batendo em outro zumbi, velho. Olha lá o que eu falei, subindo a lava. Tá rolando o FC do zumbi. Ele é tão doido que ele bate no zumbi mesmo, velho. Que que é isso? Olha, pelo jeito as mutação tão ficando tão fora do controle que agora o zumbi consegue sumonar um guardian. Tem um zumbi que bate em todo mundo e um zumbi com guardian agora. Eu tenho que correr. Agora tá bem mais tranquilo, mas eu tenho que correr do mesmo jeito. Sair de perto dessas coisas. Depois desse susto eu percebo que uma simples cerca na galinha das galinhas não vai fazer diferença. Eu preciso de uma armadilha bem mais elaborada. Pra conseguir fazer isso eu faço um machado e uma pá de diamante. E volto a cavucar um buracão inspirado naquela armadilha que a gente fez no prédio. É, tá bom. Ele é simplesmente imune. Imune minhas armadilhas. Só lava. Lava, mata ele. Lava. E eu não posso colocar na minha casa porque minha casa tem madeira. Vem que eu preciso fazer um teste. Vem bichão. Vem UFC. Você passa ou você cai? Nossa, por um... O quê? O quê? Nem a minha casa tá segura mais. É isso. Mais um dia com as galinhas. Porque eu não tenho condição. Lava, mata esse bicho. Mais nada. E colocar arame farpado porque tá nascendo bicho em cima da minha cerca. Essa contração aqui ainda é genial pra eliminar bicho. Menos eles. O polo gigante ali não serve não. Como a gaiola das galinhas é muito grande, eu decido que eu vou ter que me mudar pra cá mais pra frente, visto que a minha casa não é mais segura. Eu preciso colocar lava em algum lugar. Então eu passo o dia inteiro cavando buraco, porque na moral ele é bem grande. E o próximo passo é fazer o método de defesa que funciona desde o primeiro dia. Tudo que eu tinha de lava tá aqui. Não preciso de muito mais. Como eu já tinha passado boa parte do dia 62 terminando de cavar o buraco, que eu decido utilizar o resto pra tirar aquela cerca que eu fiz em cima com os slabs de pedra pra aumentar minha cerca. No total era 3 blocos agora. Só que eu queria que eu ficasse com 5 no mínimo. Pra garantir que nada vai pular ela. É, eu vou precisar de muito mais lava do que o que eu tenho agora. Apesar de ainda não ter a lava, só por ser um buracão enorme já ajuda bastante a trincheira. Faço um milhão de balde enquanto o zumbi faz uma gritaria lá fora porque tá cometendo não-vivo. E saio correndo em busca de lava, porque esse é o jeito mais eficaz de matar o zumbi. Fui correndo direto pra aquela posta de lava atrás do posto. Só que meus 3 neurônios me decepcionaram quando cometeram não-vivo e acharam que era uma boa ideia eu acabar pegando toda a lava e transformando em obsidiana. Agora tinha pouquinho o barril aqui. É, acabou? Acho que não foi uma boa ideia pegar tudo aquilo ali de obsidiana e deixar só isso de lava, né? Só que eu fui meio burrico também e esqueci que eu tinha que voltar pra casa quando ficasse de noite. É, tive que fazer mais uma plataforma e dormir nela. E a minha saída não foi nem um pouco elegante. Uau! Ai, pega água, pega água! Agora foge, 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 foge. Achei! Meu Deus, ainda bem que não é nem longe de onde eu tava. Os buracos ainda tão me seguindo. Para! Meu... Para! Uma árvore me ajudou a me livrar dos bichos mais difíceis. Ai, que nervoso. Agora sim, depois de alguns dias, eu finalmente consigo pegar um milhão de lava. Olha aí o Logolou Pimpão, todo feliz, achando que vai conseguir se livrar daqueles mutantes até o final de 100 dias. Pena que é bobinho. Depois de voltar pra casa e colocar toda a lava, eu completei, tipo, quase que a metade do perímetro das galinhas. Véi, por que eu fiz uma cerca tão grande, mano? A parte boa de ter uma vala é que um monte de zumbi entra lá. A parte ruim é que eles explodem. Paro de enrolar e ficar limpando o zumbi. Finalmente tomo vergonha na cara e voo atrás do resto de lava que falta. Tipo, é longe, é, mas é lava. E lava mata zumbi, sim, eu tenho que matar. Então vale a pena eu ficar vindo aqui pra pegar lava. O que não vale a pena é quando eu esqueço de voltar pra casa no tempo certo e uma situação dessa acontece. Depois do fiasco de ontem à noite, eu finalmente consigo ver a minha armadilha em ação. É, isso. Você cai pra dentro também, por favor? Alguém empurra ele? Porque isso daqui vai ficar um tempinho ali. No dia 66, eu confesso que eu fico bem feliz, porque agora eu consigo finalmente terminar a minha armadilha de lava. Em torno do perímetro inteiro das galinhas. Só que eu menti pra você, porque ainda tem que cortar muita árvore e colocar um bilhão de trapdoor em volta de tudo pro zumbi cair mais fácil. E eu quase consegui determinar tudo isso no dia 66. É incrível como uma coisa que parece tão simples, só pelo fato de você ter um monte de zumbi que te enche o saco, véi. Demora muito pra fazer. Mais uma manhã, mais um dia, usando essa trap aqui, porque me salvou a vida. E depois de gastar mais madeira do que nos últimos três vídeos de 100 dias que eu postei juntos, eu finalmente ainda tenho problema na gaiola das galinhas. O problema que eu tô tendo é que essa área aqui, apesar dela tá cercada pro lado de fora, ela é muito grande e ainda assim aparece zumbi aqui durante a noite. Então eu acho que se eu dividir ela, pelo menos aqui, eu consigo diminuir boa parte dos zumbis que tentarem nascer aqui dentro. Pelo menos o que aparecer dentro dessa área aqui, já vai ser mais fácil de eu controlar do que eu ter que controlar o que aparecer daquele lado. A gente perdeu espaço, nossas galinhas, mas ganhamos em segurança, porque isso daqui é bem maior do que a nossa casa que tá lá na frente. Agora com o perímetro do gaiolão 15.0 e a armadilha 100% automática contra qualquer tipo de zumbi, eu acho, pelo menos, eu finalmente consigo me organizar pra fazer a mudança pra área das galinhas. Acho que a mesa de encantamento eu posso deixar aqui, ela tá segura. Qualquer coisa, essa casa, ela ainda é bem safe, eu posso vir sem problema. Viu o que eu disse? A gente tem zumbi aqui, aqui, mas na minha casa não. Infelizmente, isso daqui não serviu pra nada. E de noite, na moral, a única coisa que eu fiquei fazendo foi ver uma luta de UFC entre zumbi. Eu juro que quando eu resolvo um problema, eu crio mais cinco. Eu preciso de um jeito melhor pra eu conseguir entrar na minha casa, que não seja isso daqui. Eu acho que eu vou tentar fazer algo similar com isso daqui, só que melhorado. Também mais fácil pros zumbis entrarem na armadilha. Então lá vai eu, além de usar o único método confirmado que dá pra matar zumbi, eu vou usar o único método confirmado que dá pra fugir de zumbi, parkour. Tá vendo como a lava fica em cima do espinho? Então eu acho que eu consigo fazer uma camada de espinho e uma camada de lava em cima na minha nova armadilha melhorada, porque aí eu não preciso ficar jogando lava todo dia nela. Não, não vai dar pra fazer isso, porque quando eu for fazer qualquer coisa, o jogo taca uma lua de sangue. Deu pra ver que ela prende o bicho. Ele não consegue sair dali. Então é só colocar uma lava e acho que é sucesso. Você tá segurando uma super lua de sangue. Acho que separar a minha casa do resto foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Eu duvidava, eu vou jogar lava aqui dentro ainda. Eu gosto de jogar lava nas coisas. Tomara que essa daqui seja a última vez que eu tenho que usar essa armadilha aqui. Ela é muito ruim. Lembra quando eu disse que ela é ruim? Lembra quando eu disse que ela é ruim? Lembra quando eu disse que ela é ruim? Não, não, não. Uma vez, uma vez até vai, né? Duas. Não deu nem dois minutos que eu caí ali. Eu vou enfrentar esse bicho na porrada. Ah, ele desistiu, sabia. Ficou com medo. Por quê? Tá dormindo. Meu, não sei mais nada. Não sei. Cancela, cancela. Meu Deus do céu. Vem. Vem. O que é isso? Ele deita, velho. Ele... Nossa, ele é muito sem vergonha. Ele se finge. Ele se finge. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ó, ó, ó. Tartarugou. Tartarugou no chão. Vai. O que foi isso, velho? O que é isso? Você deu um martelo? Eu tenho que encantar isso daqui. Não dá? Boa. Isso tudo pra nada. Então, quando eu finalmente conseguir um tempinho, eu vou lá e pego um pouco das minhas traps. Ah, não. 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 Duas luas de sangue em seguida. Duas super luas de sangue em seguida. Não. 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 Isso já é maldade. Eu fiquei o dia inteiro tirando o X1 com o Hulk pra depois eu não conseguir nem montar a minha trap. Isso daqui é bom, pelo menos? É horrível. É horrível. É perda de tempo. Tem que fugir do mutante. Não adianta. Dia 70 a gente começa como todo dia depois de uma lua de sangue. Limpando o lixo. Sabe do que eu sinto falta? De quando eu podia fazer a gaiola e ficar a noite inteira dentro dela que não tinha nenhum problema. Agora se eu faço isso, eu não sei nem se a gaiola aguenta mais. Isso daqui já deve ser o suficiente, né? De lava. Isso. Me diz que pega o canto. Duvido que um zumbi vai ficar só aqui no canto pra fugir da lava. Isso daqui deve ser um pouco melhor do que a armadilha que a gente tinha ali na frente. Porque agora além dos espinhos, a gente tem a lava. Só que pena que não pode ser na gaiola, né? Apesar de eu ter pegado toda a obsidiana, a gaiola não serviu pra nada mais. E durante o meu teste na noite do dia 70, eu posso garantir pra vocês que a coisa mais eficiente é realmente fazer parkour pra acelerar o domínio. Dia 71 eu começo tendo um acidente. Então, finalmente, depois de o que eu acho que é construir uma base segura, eu consigo voltar o meu objetivo que me trouxe aqui pra cidade. Procurar comida. Esse tempo todo eu vim pra cidade pra procurar comida. Você lembra disso, cara? Essa casa tem um avião. Avião, véi. Por que os caras não usou pra vazar quando os zumbis apareceram, hein? Por que ele tá aqui? Mano, esses caras aqui eram os ricão da cidade, véi. Tem um conversível na garagem, um caminhão aqui na frente e um avião no parte traseira da casa. Como assim, véi? Os caras ficam aqui por quê? Por que não vazaram? Eu acho que essa casa aqui eu já tinha visitado. Só faltava aquela outra lá mesmo. Agora acabou a comida da cidade inteira. Só o que eu peguei, já era. Ó, eu até queimei essa cerca aqui. Eu devo ter jogado lava pra sair daqui algum dia. Já essa daqui ainda tá com a porta fechada. Será? Ah, agora sim. Essa é a última da cidade. Com toda a cidade finalmente vasculhada depois de 30 dias aqui, eu posso voltar o meu objetivo de descobrir da onde que esses zumbis vieram. Se o jogo deixasse, né? Não, 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 não. Deixa eu chegar em casa. Meu brother tá brincando de UFC. Meu outro brother tá fingindo não vivo. Tem um outro na lava. Tem um enorme aqui. Tá tudo me batendo. E eu não sei o que eu vou fazer. O duro é que não adianta nem tentar lutar. Você tem que fugir mesmo. Então, no dia 72, eu percebi que apesar da nossa cerca das galinhas tá completa, ela tá feia. Eu preciso construir alguma coisinha lá. Só que aqui no Apocalipse Zumbi é meio difícil conseguir qualquer recurso. Então, eu desci a picareta numa parte de uma casa, que eu achei que ficaria legal lá pras minhas galinhas. Isso mesmo. O dia inteiro eu desci a picaretona no negócio aqui. Eu não acho que a galera aqui vai sentir falta que metade da casa deles não existe mais. Só que nessa cidade faz o quê? 30 dias? Ninguém me perguntou nada até agora. O principal motivo pra eu ter escolhido aquele pedaço daquela casa, que na verdade era uma garagem, um cômodo, é porque eu tinha um espaço muito limitado ali na cerca das galinhas. Eu não queria destruir a farm, eu não queria mexer em muita coisa. Eu só queria pegar algo que coubesse ali. E todas as casas aqui são, tipo, muito grandes, velho, tá ligado? Então, eu tive que refazer o processo de construir ela pelo menos similar com o que ela era antes. Na verdade, ela acabou ficando um pouquinho menor do que era lá quando eu peguei emprestado. Outra coisa também bem legal que eu adorei fazer no processo de construir toda a cerca das galinhas é ficar vasculhando as casas pra pegar os itens dos mods de decoração. Porque eu nunca tinha brincado com eles antes no Minecraft. Essa era a minha primeira vez experimentando. E eu acho eles muito legais. É muito mais fácil você fazer uma mesa quando tem um item de mesa, tá ligado? Você não precisa procurar o baguizão e inventar no Minecraft. Definitivamente é um pouco estranho que toda vez que eu tô no meio de um apocalipse, os meus melhores amigos e até o único são as galinhas. Não sei o que acontece. Uma galinha é a forma de sobreviver mestre do Minecraft. Olha o quanto de galinha eu consegui fazer no meio de um apocalipse zumbi. Os outros animais eu não consegui nenhum. Bom, isso daqui não tá tão ruim não, hein, cara? Considerando que quase tudo, na verdade, 100% disso daqui eu acabei pegando de outras casas na cidade inteira. Eu juntei tudo em um lugar só, que na verdade era pra ser maior ainda. Eu tô bem feliz com o resultado. Minhas galinhas até tem um lugar pra dormir. Eu faço esse discurso pras galinhas. Eu construo uma casa, um monte de rolezão pras galinhas. Só que eu faço o resto do dia 80 inteiro jogando galinha no chão. De 81, o boneco faz cabum. Já eu faço uma mochila de galinha. Eu tenho uma mochila de galinha. Provavelmente essa é a melhor coisa que eu fiz desde que eu peguei as galinhas. Faço um monte de maçã dourada pra um plano bizarro que eu tenho pra fazer até o final de 100 dias. Faço também um bom tempo desse dia investigando algumas craftss pra fazer uma armadura melhor do que a que eu tinha. O único material que eu não tinha pra fazer essa armadura era justamente quartzo do Nether. Eu não tenho quartzo, mas eu tenho um milhão de obsidiana que eu usei pra fazer a gaiola e depois eu parei de usar a gaiola, então agora ela vai virar um portal pro Nether. Pego a pedrinha mágica que sai do bloco de gravel e quando eu acho que eu vou conseguir uma armadura boladona, tenho que ficar vendo a festa da paçoca acontecer na minha frente. Primeira coisa que eu faço de manhã é ir pro Nether, onde eu consigo um pouco de quartzo e também uma fonte infinita de lava. Eu devia ter pensado isso há 30 dias atrás. Já de volta em casa eu consigo fazer um monte de craft complicado que eu não sei explicar pra vocês, mas eu sei que eu tô com uma armadura boladaça que me dá alguns efeitos. Já de noite, enquanto os zumbis tão fazendo uma gritaria lá fora, eu consigo encantar toda essa minha armadura. Eu pareço o personagem de Dead Space. Quem já jogou esse jogo vai entender a referência. A única diferença é que aqui eu tenho uma mochila de galinha. Dia 83, uma das galinhas me avisou de uma entrada secreta na floresta que ela tinha visto, então eu fui investigar. Olha a entrada secreta aí. Tinha uns negócios bem estranhos, tipo essa árvore flutuando que caiu. No cruzamento a galinha falou pra eu pegar a direita, só que eu fui teimoso e peguei a esquerda. Eu devia ter escutado a galinha. Eu voltei pra casa, acho que eu tenho que seguir pelo outro caminho. No final das contas a galinha tava certa. Mas que lugar é esse? Será que é daqui que os zumbis tão vindo? É, ah, ah, aham, com certeza. Sem dúvida daqui que os zumbis tão vindo. Sem dúvida nenhuma. Ainda bem que a minha armadura dá visão noturna pra eu conseguir ver tudo isso. Não, 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 não. Meu Deus, o que foi isso? Nossa. Senhor amado. Esse é o presógio de zumbis, parece? Será que? Não, não, não. Agora não tem como eles chegarem aqui. Agora não tem como. Senhor amado. E o 84, depois daquela festa de boas-vindas, eu espero dar uma acalmada e sair correndo de lá. O quê? Ele me deu um diamante? Senhor amado, esses bichos são muito estranhos. Dei uma investigada ali no começo dessa estrutura e percebi que tinha uma sala de espera. Eu vejo que nos armários então tinham algumas roupas de policial e talvez isso daqui tenha alguma coisa a ver com o zumbi, policial, eles escapando, será? Vendo a importância dessa localização, talvez mesmo seja daqui que os zumbis apareceram e tenha uma chance de eu reverter tudo isso, pra quem sabe o mundo voltar ao normal. Então o que eu faço é dar uma olhada na região, pegar todos os recursos que eu preciso e começar a fortificar uma base pra eu passar o resto dos 100 dias aqui. Ou seja, quebrar todas as janelas e substituir por arame farpado. Funciona? Funciona, só que não elimina os zumbis. Infelizmente o dano é muito baixo, eles ficam lá a noite inteira enchendo saco. De 85, espero a situação acalmar um pouco e dou o pé de tudo zumbisado. Me achando sobrevivente do apocalipse, pimpão zumbi, eu sou rapidamente lembrado de que mesmo com a minha armadura bolada eu não posso brincar aqui. Consigo chegar de volta na minha cidade pra pensar num plano de ação. Pego todos os itens necessários porque eu acho que tá na hora de fazer a mudança pra prisão e tentar ver o que realmente tá acontecendo. Com muita alegria eu solto todas as minhas galinhas porque talvez eu não volte mais, então pelo menos elas vão ficar soltas. Jogo as galinhas na parede uma última vez e durmo de porta aberta, assim as galinhas vão poder entrar quando elas quiserem em casa. Obrigado por tudo galinhas, mas eu tenho que continuar. Se eu não continuar eu não sei quem que vai conseguir liberar vocês do apocalipse zumbi. Em busca de salvar as minhas galinhas eu encanto o meu arco mais uma vez pra tentar a infinidade, só que não sai não. E começo a minha jornada de volta à prisão. Eu acho que eu errei o caminho da prisão. Onde que eu tô? Ah, que ótimo, o sol já tá se pondo e eu errei. O lugar mais crucial que eu tinha aqui, parabéns. Que isso, cemitério? Não, 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 eu não vou acabar essas covas. Que isso aqui? Mano, eles querem que eu cave as covas, véi. Eu sabia que eu não tinha que ter feito isso. Por que que eu fiz isso? Não sei. Tem zumbi agora. Essa casa não é prova de zumbi, tem muita janela, tem muita coisa ao mesmo tempo. Isso tem até um sótão. Dá pra dormir? Ótimo. Tem três gigantes, três. Eu tenho que dar um jeito deles, brigarem entre eles mesmos. Como que eu vou acabar com isso daqui? Isso daqui vai? Não vai, não vai, não vai, não te abloco, se a gente não te abloco. Não, 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 não. Foge. Agora vai, agora, agora eu acho que dá. Nossa, esse é o único jeito de eu conseguir me livrar de qualquer coisa aqui, jogando lava neles. Depois de eu conseguir me livrar da multidão de zumbi, eu vou dar uma olhada mais aprofundada na casa. Que isso, mano? Tem um diário? No meio da época de zumbi, os caras estão escrevendo diário. Por isso que eles morreram. Não tinha muita coisa excepcional nessa casa, era mais o mesmo loot. Então eu passei o resto do dia protegendo ela. Quando eu vi, já estava de noite. É impossível. Eu achei que eu tinha deixado essa casa segura, mas não adianta. Toda vez, mesma coisa, eles invadem toda noite. Dia 88 e meio a toda a confusão que aconteceu nessa casa, eu só tinha uma solução. Jogar lava em absolutamente tudo, porque por mais que eu tentasse eliminar os zumbis, eu não era o suficiente. Digamos que uns quatro baldinhos fazem toda a diferença. Eu até tentei salvar alguma coisa, mas não adianta. Não tenho salvação. Eu só tenho que fugir desse lugar. Mesmo depois de queimar a casa inteira, eles não somem. Não adianta. Esse que é o problema aqui no apocalipse, com todas as mutações que já ocorreram. Simplesmente não tem como você ficar fora da base. Consegui voltar pra prisão? Eu não consigo, mas pelo menos a cidade eu sempre acho. E aí, que ótimo. Todas as minhas galinhas ainda estão aqui. Pelo menos vocês duraram mais do que eu, né? Eu achei que eu ia pra prisão, voltei aqui. Três dias depois, tô aqui de volta. Dia 89, eu comecei a planejar um plano B e o primeiro passo pra isso era pegar a lava no Nether. Se tudo der errado, eu vou poder usar ela. Largo as minhas galinhas de novo. Eu juro que se eu me perder de novo dessa vez, eu vou queimar a floresta inteira. Não me perdi, então a floresta continua de pé. Faço mais espinhos com aquele ferro que a gente pegou quando saiu do prédio ainda. E começo a colocar todas as camadas de proteção que eu consigo aqui na minha base temporária. Porque dessa vez a gente não vai largar a prisão. Bom, até que funciona. Só que não é a melhor trap que eu já fiz. Dia 90, eu acho que eu finalmente tô pegando o jeito de enfrentar o zumbi-rei. Finalmente, depois de ter limpado um pouco a barra, eu decido entrar e explorar um pouco da prisão. O que eu tô procurando aqui é qualquer sinal do que aconteceu ou como que eu possa parar os zumbis. Qualquer coisa que me ajude. O que é isso? Só que a cada corredor que eu entrava e virava, eu não via nenhum sinal de vida. Só um monte de coisa largada por aí. Até que eu me decido enfiar em um sistema de esgoto, que acabo passando a noite inteira preso porque eu não conseguia enfrentar a saída. Eu decido largar o senso comum e simplesmente cavar a parede. Quando eu vejo que na verdade o sistema de esgoto tava bem alto no prédio. Ainda sem resposta pras minhas perguntas, eu acho que finalmente no dia 91 eu tô pegando o jeito com esses zumbis. O que eu não tô pegando o jeito é dessa prisão. Porque todo quarto parece igual, todo prédio parece igual. Nenhum prédio tá me ajudando. Pelo menos eu encontrei uma cantina. Será que os zumbis comiam aqui antes de virarem zumbis? Também um pedaço aqui ainda tava em construção. Nada disso tá me ajudando. Eu preciso parar os zumbis. Não preciso encontrar pedaço da prisão em construção. Tanto que não me ajuda que mais uma noite eu tenho que passar no teto tentando me livrar dos zumbis enquanto tava chovendo. Eu preciso chegar em alguma dessas portas. Não, por que que esse aqui me travou? Não, não, sai. Senhor amado, o que que tá acontecendo aqui? Acho que esse daqui é mais um lugar onde os presos ficavam. Só pode ser, parece que tudo sela isso daqui. Isso não me ajuda em nada a sair daqui. Não adianta, parece que quando eu consigo um progresso, fica de noite. Todo dia é assim, eu não consigo fazer nada nessa prisão. Dia 93 eu tenho uma bela surpresa aqui no meio da prisão. Isso galinha, seja livre, seja livre. Tomara que um dia você consiga encontrar o reduto das galinhas que a gente colocou na cidade. Pelo menos essa cerca aqui, elas servem pra alguma coisa, né? Não precisa me preocupar com tanto zumbi. Pera, é isso mesmo aqui que eu consegui? Deixa eu ver. Aqui eu consigo virar um homem radioativo? Olha só, o Logolow do apocalipse radioativo de novo aqui. Como assim, Brasil? Tem também o Logolow policial. Mas daqui eu não gosto muito não. Fala pra você, prefiro o Logolow do Dead Space. Ah, esse é o brabo. Esse é o brabo. Não, não, policial não é negócio não. Brabaíssimo demais esse. Eu acho que agora eu finalmente consegui chegar no centro da prisão. Mas ainda não tenho nenhum vestígio de como acabar com os zumbis. Ó, eles continuam aparecendo o dia inteiro. Uma cozinha? Acho que talvez isso daqui fosse pros policiais que trabalhavam aqui. Não sei. Nada faz muito sentido no apocalipse zumbi. Não dá pra ver minha cara direito? Qual que é a graça dessa daqui? É o Logolow do Bop? É o Bop? Eu ainda prefiro o meu soldadão. Esse soldadão aqui é ainda mais brabo que tudo. Meu Deus, não, não, não. Dá pra entrar aqui? Não. Vai, vai, vai. Não, não, deixa eu entrar aqui zumbi, meu Deus. Não, aqui, aqui. Foi. Meu Deus do céu. Mano, eles não param, velho. Não, não existe fugir. Não existe. Toda noite é isso. Toda noite é isso. Dia 94 e a gente ainda não descobriu o que pode ter causado a infecção dos zumbis ou ainda como parar ela. O tempo tá acabando e eu tô começando a ficar desesperado. Cinco pedaços de TNT. Isso daqui era pra ser o depósito deles? Da prisão, pelo menos? Porque só tem ferro. Tem nada que possa me ajudar com o zumbi? O que eu vou fazer com o ferro? Mais uma sala de depósito. Quem tava aqui antes de mim, com certeza tava bem preparado pro que pudesse acontecer. E não tá mais aqui, né? É, essa é a camuflagem. Vocês conseguem me ver? Será que funciona com o zumbi? Não sei. Tem muita pouca armadura isso daqui. Não sei se posso confiar não, hein? Prefiro o meu sargento espacial lá que eu tenho. Com certeza quem tava aqui antes de mim tava melhor preparado do que eu. Dá. Dá nem pra eu dormir mais no teto. Mais um dia e nenhuma resposta obtida a respeito dos zumbis. Cada dia que passa, parece que o plano B vai ter que ser realizado. Já com toda a prisão vasculhada, às vezes a gente aprende que é melhor se desapegar. Deixar tudo pra trás. Tentar começar do zero. Porque tem coisas que não tem mais salvação. Talvez não tenha como voltar como era antes. Não tem como refazer. Às vezes é melhor acabar com tudo de uma vez só. Sem olhar pra trás. Com meu plano A falhado de tentar recuperar os zumbis e quem sabe parar a infecção, eu parto pro plano B. Acabar com tudo. O primeiro passo é usar todo o meu ferro. O segundo passo é voltar à nossa base em busca de recursos preciosos. Nesse caso é lava no Nether. Porque eu não sei se eu teria coragem de ver as minhas galinhas uma última vez. No total eu consigo duas sugar boxes de lava aqui no Nether. Com mais um passo completado e o tempo correndo cada vez mais rápido, eu parto de volta pra prisão. Não, não, não. Aqui é aquela casa que eu toquei fogo. Eu não posso perder tempo. Tenho que chegar logo na prisão. Meu Deus. Apesar de ter esse momento tão crítico, meus três neurônios me falharem e eu consigo voltar na prisão ainda no mesmo dia. Dia 97 eu faço a última investida pra conseguir todos os preparativos. E os zumbis também fazem a deles. Mas eu consigo resistir em cima de um carro de polícia. E a minha última missão é conseguir muitos blocos. Porque a prisão é muito grande e eu tenho que cobrir uma área enorme se eu quiser acabar com tudo isso daqui. É... Larry. Larry, eu não sei se você vai querer ficar aqui por muito tempo, meu amigo. Eu recomendo você a dar o pé logo. É isso que eu vou fazer também. E pelo resto do dia 97 eu carrego uma das últimas missões que eu tenho no Apocalipse Zumbi. Eu acho que o Larry não conseguiu fugir a tempo, hein. Por mais que você tente, por mais que você resista, por mais que você lute pra sobreviver no Apocalipse Zumbi, no final das contas, a gente não sabe onde ele começou. Essa prisão é só mais um lugar. A cidade era só mais uma cidade. O prédio era só mais uma construção que nunca foi acabada. Eu tenho certeza que com os vários níveis de proteção que eu criei pras galinhas, elas vão aguentar muito mais tempo. Afinal, a primeira que eu encontrei tava sendo guiada por um zumbi. As várias gaiolas que a gente construiu pra tentar buscar a arma perfeita pra enfrentar os zumbis, que no final das contas nunca conseguimos, elas vão continuar lá, decompondo devagar até um dia elas não existirem mais. E todo o nosso esforço e toda a nossa luta nesses 100 dias, no final das contas, acabaram sendo só um ato egoísta. Eu, negando a minha realidade, negando o meu destino. Quando todo esse tempo ele tava na minha cara. Conheci ele lá no começo, logo nos primeiros 10 dias. A lava, ela é a única coisa que pode, no mínimo, conter os zumbis. E durante esse tempo todo, eu nunca quis admitir, mas sempre ficou no fundo da minha mente, a possibilidade de eu nunca encontrar a resposta. Mas eu sabia que o plano B seria, na verdade, o plano A. Com essa cena apocalíptica de vários rios de lava, tentando conter o máximo possível da infecção aqui na prisão, é que a gente segue na esperança de um dia conseguir encontrar a verdadeira fonte de tudo isso que vivemos nesses 100 dias.